Nos álbuns as recordações não são de histórias antigas não, são de viagens, passeios, festas de aniversário, todas as atividades que ela participa. No grupo de idosos, Dona Maria José não perde nada, canta no coral, interpreta personagens em peças teatrais e a dança ela também não dispensa. Hoje, aos 76 anos, Dona Maria José é aposentada, mas essa folga toda só é possível porque ela se preocupou cedo com a aposentadoria. Durante todo o tempo de trabalho como enfermeira, ela contribuiu com o INSS. É muito importante a pessoa trabalhar e pagar o INSS, mesmo que não seja autônomo, mas é muito bom pagar, porque é uma coisa que dá uma segurança para a gente. E Dona Maria reconhece a importância do dinheiro que dispõe hoje. Com o recurso, ajuda também os filhos e até os netos. Minhas filhas moram comigo, ajudo elas na maneira que eu posso, neto, porque tem neto também que nós criamos. Nossa personagem faz parte da minoria dos brasileiros que se preocupa com a aposentadoria. A pesquisa que trata do assunto foi divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil e pela Confederação de Dirigentes Logistas. Os números mostram que 6 a cada 10 brasileiros não se preparam corretamente para a aposentadoria. De acordo com a pesquisa, os motivos mais citados para a falta de planejamento com a aposentadoria são a falta de recursos financeiros para esse fim e o desconhecimento de como começar a poupar. Mas é muito importante saber que para cada caso existe uma adequação. Exatamente, porque a aposentadoria não vai depender unicamente do valor com qual a pessoa pode contribuir. Depende muito do plano que a pessoa tem, por exemplo, com qual período ela pretende se aposentar, com qual valor ela pretende que essa aposentadoria chegue. Então, o planejamento não é essencialmente um planejamento financeiro, mas um planejamento que envolve todo esse período até chegar à data da aposentadoria. A advogada especialista em direito previdenciário explica ainda a importância da contribuição para aquelas pessoas que não trabalham e, por isso, não contribuem com o INSS. Tem uma categoria especial para esse tipo de pessoa e, desde o momento que elas completam 16 anos, elas podem contribuir estipulando um salário de contribuição sobre o qual vai ser calculada a contribuição efetiva. Esse valor varia por inúmeros fatores, desde o salário e contribuição que essa pessoa estipula até em relação ao valor com que ela pretende receber. Mas o fato de você ser desempregado, não exercer nenhuma atividade ou mesmo por opção não te impede de nenhuma maneira poder usufruir dos benefícios que o INSS oferece, entre os quais a aposentadoria. A pesquisa do SPC mostra ainda que somente 38,8% dos entrevistados entendem as consequências da não preparação para a aposentadoria. Além de não cuidar do futuro, quem não poupa dinheiro de nenhuma forma pode se deparar com uma situação muito mais dispendiosa quando procurar pagar todas as contribuições atrasadas. Exatamente, porque muitas vezes você para de contribuir, mas quando você quer contribuir esse valor atrasado não é tão simples assim, porque você precisa, por exemplo, provar que você não deixou de exercer atividade laborativa, porque aquelas pessoas que não exercem atividade, elas não podem contribuir o atrasado.